E aí rapaziada, tranquilo? Tô de volta aqui no The Crew 2 pra participar aí da beta fechada, parça, que ocorre aí do dia 31 ao dia 4, mano. Então, ó, pra quem assistiu o último vídeo, tá ligado que a gente já liberou duas classes de veículos e também, parça, a gente já liberou o nosso apartamento, mano. Esse apartamento aqui é gigantesco, tiozão, ó. Pra quem viu, mano, esse barco aqui na água, tiozão, faz um estrago, mano. O bichão aí alcança o quê? 250, 250 por hora na água, mano, ó. E eu também liberei um carro off-road, parça. Então a gente hoje, a gente vai liberar um pouco mais aí algumas classes, né, e também vamos ver se a gente consegue dar um upgrade aqui no nosso apartamento ou então colocar mais carros, mano. Olha só a minha cama, tiozão, é um pallet, velho, eu durmo num pallet, mano. Isso é louco, tio. Ai, ai. Nossa, bugou até minha vista aqui, mano. Ó, uma televisão aqui, 60 polegadas aí. E vamos ver se a gente consegue sair na rua aqui, ó. Tem como personalizar o veículo. Já comprei também um traje novo, ó. Meu traje meio preto e laranja é traje de piloto mesmo, porque eu tava com uma roupa muito feia, mano. Isso é louco, tiozão. Eu moro bem aqui em Miami, ó. O negócio aqui, parça, a gente tem, a nossa casa tem visão pro mar, velho. Vamos ver aqui visão de primeira pessoa, ó. Olha que top, mano. Tô rodando a 60 FPS aí sem lag nenhum no ultra. O jogo tá muito bem otimizado, ó. Então aqui a gente pode tirar a foto apertando aí o direcional esquerdo, ó. A gente consegue aqui entrar no modo foto, parça. Uma coisa muito boa, principalmente pra quem grava, mano. Que você consegue aí, ó, tirar umas thumbnails muito loucas, mano. Você tá maluco, velho. Vamos aqui continuar pilotando, ó. Tô no toque, tiozão. Tem alguns pontos ali, ó, marcando que eu tô a 2km. Só que, galera, eu não liberei ainda, mano, a classe de avião e nem a classe de carros, parça, ó. Vamos aqui, então, fazer essas missões, ó. A gente vai ter que começar em Los Angeles aí pra gente poder comprar um novo veículo aí e começar essa nova classe que é de corrida de rua, mano. Então o negócio aqui tá tenso, tiozão. Vamos ver. Nossa, mano. Olha o parça na cadeira de roda. Latrel, prazer, mano. Sou o GQ, tiozão. Olha esse M5, mano. Olha pra quem ele tá falando pra não arranhar o carro, mano. Lógico que eu vou arranhar, tiozão. Ah, você tá achando o quê, fi? Vou com esse Porsche GT3 aí. Ixi. Os cara, mano, não vai ter nem chance, tiozão. Você vai ver, não vai ter nem chance. Vou pilotar no queijo o carro aqui, ó. Deixa eu diminuir uma coisa aqui, galera. A música, mano. Que eu tô ligado que eu vou tomar um copyrights aí no vídeo, mano. Tirar essa música aqui. Eu coloco uma música de fundo aí que não tem direitos autorais, tá ligado? Eita, porra. Já dei aquela voada violenta, mano. Ó, tô passando todo mundo, tiozão. Eu sou louco, mano. Ó a rampona. Nossa, mano. Como que não quebrou meu carro ali? Eita. Nossa, mano. Eu lembro dessa parada aqui. Ai, mano. Tinha que entrar aqui, velho. Nossa, mano. Caguei agora, velho. Na moral, mano. Só faço merda, velho. Só faço merda aqui, ó. Tava correndo B. Já tava em primeirão ali. Já tava disparado, tá ligado? Mas vamos ver se a gente consegue passar. Vamos passar por cima, ó. Nossa, mano. Eu pousei em cima do maluco, mano. Nossa, ainda bem que não era uma volta só. Pelo que eu vi, são duas voltas, mano. Vamos ganhar nossa vantagem aqui, ó. Engana um pouco, mano. Essas paradas aqui, ó. Você fica imaginando que é curva, mas não é, tá ligado? Ó o drift, mano. O cara falou pra não arranhar o carro, mas não tem como, rapaziada. Ainda mais eu ainda. Eu sou louco, tiozão, ó. Sou acostumado com jogo de destruição, mano, ó. Colocar na câmera de primeira pessoa. Olha que top. Já deu uma fuga nos malucos. Ninguém me segue, tiozão, ó, mano. Não tem nem peso, galera. Você é louco, mano. Não dá peso, parça. Eu sou muito bom, mano. Olha isso, tiozão. Ganhei com vantagem, mano. Vamos ver o que o Latrell vai falar pra nós aí. Eu vou, parça. Vamos ver aí, mano. Uma coisa que eu vou gostar, mano. Eu quero ganhar carro, tiozão. Eu quero ganhar um carro, mano. É isso que eu quero. Não tenho muita grana, rapaziada. Eu quero um carro da hora aí, mano. Se o cara me dá um carro, eu vou ficar muito feliz. Ué. Achei que eu já tinha ganhado o Porsche, já. Street Racing. A classe aí de corrida de rua, mano. E pra quem não sabe, esse jogo aqui, ele se baseia também numa parada de rede social, tá ligado? É, conforme você sai correndo, você vai ganhando seguidores, você vai ganhando fama, mano. Onde fica a comunidade do Street Racing. Eu faço parte da equipe que quer... Ó o RX-7, mano. Se você pensa igual, talvez a gente possa se ajudar. Pode crer, mano. Dá um carro aí que eu ganhei todas essas corridas aí. Nossa, mano. A P1. O nome dele é Edgar Marquez, o tio. Ele é o campeão daqui. O rei do racha. Se quiser competir com ele... Então, o cara é o rei do racha, mas por quê, mano? Olha o carro que o maluco tem. Eu posso te ensinar mais algumas coisas. Você tem talento, mas posso te ensinar as mãos. Um corvetão ali. O último carro eu não sei qual é que eu não... Não deu pra ver direito, galera. Tem carro de arrancada ali, ó. Aí, ó. Mas vai ser mais difícil ganhar o resto. Nossa, mano. Você tem que comprar. RX-7. Isso aí, ó. Mostra que é bom e poderá brincar com todos. Drift, corrida dragster, enfim. Você precisa correr e precisa vencer. Agora, escolha o carro. Mãos no volante. E vamos ver do que é capaz. Então, eu posso escolher um desses quatro carros? É isso mesmo. Será, mano? Street Race, mano. Nossa, mano. Se eu conseguir... Ah, não, galera. Só vou conseguir aqui o primeirão, mano. Ah, mano. Não acredito. Só esse será, mano? Só vou pegar o... Será que eu posso pegar esses daqui? Uma dessas quatro classes? Não. Eu já vou aqui com esse daqui, parque. Que marca que é esse carro? Será que é um Cone Zegue isso daqui? É isso mesmo. É um Cone Zegue, mano. É, mas, ó. O único veículo grátis é esse daqui. Que triste. Ah, não. Esses aqui também estão, ó. Só não tava ali. Então, aqui tem um TTS, um Mustang e um Mazda, mano. Não é o RX-7. É o MX-5, mano. Errei, velho. Eu vou pegar o UAU de TTS aqui, mano, ó. Vai ser esse mesmo, parque. E como eu sou louco, mano, eu vou pegar verde. Roda personalizada aqui. Cê é louco, mano. Tô gostando desse jogo. Por quê, mano? Porque tem a palavra grátis, mano. Ganhei um carro aqui, mano. Cê é louco. Parada grátis é a melhor coisa que tem, mano. Vamos ver, ó. Doze novas atividades. Lembra que falamos sobre modificar nossos veículos? Agora temos as ferramentas pra fazer isso na casa. Mas sem adesivos de chamas, tá? Não, o carro é meu. Se eu quiser colocar adesivo de chamas, eu vou colocar, mano. Cara forgado, tio. Então, ó. Vamos liberar aqui a última classe, então. Que é o quê? Desafio Freestyle, mano. Que é de avião. Foi a única classe que eu ainda não liberei. Já liberei off-road, corrida de rua. E eu não liberei moto, mano. Eu acho que moto, ela entra com uma classe de off-road, tá ligado? Dependendo da moto que for. Só que ela já engloba, tá ligado? A corrida de rua, essas paradas. Mas eu acho que deu pra entender. É só o veículo que eu vou correr no caso. Ela não é um tipo diferente, mano. Bem-vindo à comunidade do estilo livre. Valeu. Meu nome é Sofia. É comigo que vai competir. Aqui quem manda é a diversão. Se quiser entrar, é fácil. Pegue aquele avião. Faça as manobras da lista na ordem que são mostradas. E não se esqueça de levar um saquinho de vômito. Se usar o saquinho, você perde. Ultrapasse a minha marca e você tá dentro. Pode crer. Eu já tenho medo de altura, mano. Imagina. O negócio é pegar o avião e pilotar. Não tem nenhum treinamento, velho. Pelo amor de Deus. Vambora então, rapaziada. A gente vai começar com o avião do chão aqui mesmo. A gente vai ter que decolar ele? Nossa, mano. Ah não, galera. Esse jeito eu fico louco, mano. Olha. Caraca, mano. Faça uma rotação lateral completa. Pronto. Ué, eu já fiz, meu. Aê. Tem que fazer pros dois lados, eu acho. Drift aéreo, mano. Que bagulho brisa, mano. Vou ficar controlando aqui, ó. Manobra de faca. Esse aqui eu lembro do GTA V, mano. Tente fazer um loop. Puxa o analógico pra trás até girar 360 graus. Não sei se eu tô muito baixo, mas eu vou tentar, ó. Deu certo, galera. Ué, mas por que que não foi? Não contabilizou, mano? Tô fazendo outro loop aqui, ó. Aê, tinha que nivelar a aeronave, coisa que eu não fiz. Agora vem a baixa altitude. Duvido você adivinhar o que significa. Só não voe abaixo das copas das árvores, a não ser que queira um intensivão sobre como pousar errado. Eu acho que eu tenho que ir num lugar mais plano, ó, pra conseguir voar em baixa altitude, ó. Aê. Cuidado pra não bater na árvore também, ó. Ó. Ai. É, mano. Foi sem querer. É, é que vou espetacular. Eu fiquei na... Eu fiquei na árvore e ela me elogia ainda, mano. Pelo amor de Deus. Isso é louco. Que vergonha, mano. Tava sentindo que eu ia fazer alguma coisa errada. Então a gente vai ganhar um avião agora, provavelmente. Já com todas as classes que aconteceram, eu sempre ganhei um veículo aí com todas as classes. Vamos ver se... Se eu vou ganhar um avião dessa vez. Olha aquele Monster Truck ali, mano. Nossa. E... Me esquece. O que é isso? É uma S10, será? Então, quanto a dizer o que é esse lugar, é difícil descrever. Está vendo essas pessoas? Estou com sede, galera. Eles trabalham com o mundo, se divertem muito. Pelo amor de Deus, mano. E de alguma forma se sustentam. Antes de conseguir entender como funciona, aqui não é o seu lugar. É, se a Sofia colocou a mão no fogo, deve ser porque vocês se dão bem. Inclusive, eu e ela temos um presente pra você lá na loja. Olha essa parada aí, ela anda na água e também anda na terra, tá ligado? Mas... Ganhar um de graça vai te deixar feliz agora, né? Claro. Eu vou sorrir quando ela te der uma rasteira lá nas pistas. Quanto mais carro grátis eu ganhar, mais eu vou sorrir, parça. Você é louco, galera. Não tem coisa melhor do que ganhar coisas grátis, mano. Você não precisa pagar. Isso aí, ó. Todo mundo quer dar ordem em mim, quer falar o que eu tenho que fazer. Suave, mano. Vou deixar. Vou deixar por enquanto, só. Daqui a pouco eu vou dar um pau nesses malucos na corrida aí que eles vão... Nossa, vão se arrepender de ter nascido, filho. Obtenha o seu veículo de acrobacia, no caso. É esse daqui, mano. É o único. Esse daqui eles colocam mais pra você... Tá ligado? Passar vontade. Mas, ó. Dá pra, mano, ó. Dá pra fazer um test drive com esse daqui. Um aerodeslizador. É como um carro... Um barco e... Um avião, eu acho. Tudo em um. É, mano. Não se acredita, velho. O cara ficou todo bobo. Que nem eu fiquei tão bobo assim, mano. É, galera. Esse daqui não dá pra pilotar, não, mano. Achei que dava. Dá pra fazer, ó. Um test drive com esse daqui e com o Monster Truck. Vamos fazer um test drive com o Monster Truck, ó. Olha aqui. Ó a água, moleque. Ih, mano. Já dei aquela capotagem, ó. Olha aqui na água, mano. Subi no rio. Acho que eu fui muito fundo. Eu não quero mais, não. Não quero. Eu não me dou bem com o Monster Truck, não, parça. Ó o avião, mano. Vamos com o avião agora. Beleza. Então, ó. Tem vários aviões aqui. Só que eu só posso pegar o primeiro, mano. Que é o mais barato, né, mano. E esse aqui eu não posso escolher cor. Mas, mano. Um avião já é caro, tá ligado? Então, já que eu ganhei um, eu não vou reclamar. Que susto, mano. Pensei que tinha alguém atrás de mim, velho. Vamos ver aqui. 11 novas atividades. É, o cara me deu uma dica aí muito boa, mano. Obrigado, hein. Então, aqui, ó. QG de Freestyle, mano. Não sei o que isso quer dizer, parça. Ó. Drift em alta velocidade. Desafio clássico. Eu acho que essa parada aqui, ó. QG de Pro Racing é as tunagens, ó. É as paradas pra você poder tunar. Vamos ver, ó. Se não for, a gente já descobre o que que é. Vamos ver. Ou então, será que é o quê? Um evento? Vamos ver o que que é, galera. Eu quero descobrir, mano. Mas eu acho que é a parada de tunagem de veículo e tal, ó. Nossa, parça. Olha essa Mercedes, mano. Caraca, parça. Nossa, mano. Será que dá pra fazer um test drive, ó? Então, o QG meio que é um lugar que mostra os carros, tá ligado, ó. Pelo que eu entendi, é isso, rapaziada. Um lugar aqui é meio que uma exposição de carros, ó. Esse avião é muito maneiro. Consigo ver você saindo pra dar uma volta com ele. Ah, mas eu não me vejo não, parça. Eu não gosto de altura, mano. Vamos aqui pegar essa Fórmula 1? Vamos testar ela? Como eu tô conhecendo o jogo, rapaziada? Peraí que eu selecionei a opção errada, mano. Test drive é essa, ó. Ei, lembra que ajeitei as coisas pra trocar rapidamente entre dois veículos? Olha aqui. Agora pode fazer isso entre três. Nem precisa agradecer. 300 por hora, quase. Nossa. 330, mano. Caraca, mano. Cê é louco, parça. Curti, rapaziada. Curti, mano. Ó, galera. Aqui tá a parada mais bizarra, mano. O que deixa o jogo muito mais louco, ó. Dá um liga. Eu sou louco, mano, ó. Você consegue alterar, mano. Tá ligado? Ao mesmo tempo que você tiver no avião, você consegue alterar pro carro. Consegue alterar pro barco, ó. Dá pra ligar a fumaça, mano. Dá pra fazer aquela baguncinha na cidade, ó. Olha que louco. E dá o quê, parça? Ó, vou pegar o carro aqui no meio do céu mesmo. Eu sou louco, mano, ó. Dá um liga, mano. Dá um liga. E é isso mesmo. O carro não quebra, mano. Ó, vou alterar de novo pro avião porque eu sou loucão, tá ligado? Ó. Olha que louco. Tô voando baixo aqui, ó. É o seu radar disparando. Significa que tem uma recompensa live por perto pra você procurar e conectar. Olha que louco, mano. Vamos alterar na água lá pra ver. Subir aqui, ó. Bem altão, ó. Vamos ver. E vou pegar o barco agora, rapaziada. Ixi, vai afundar. Mano, vai afundar. Ah, não afundou. Isso aí é louco, mano. Galera, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá na nossa casa. Tomara que ele esteja lá. Eu quero pegar o nosso RX-7, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar o nosso novo carro. Ó, tem um mini aeroporto ali. Pelo amor de Deus, mano. Que casa é essa, véi? Ó, eu tô meio bugado com essa sensibilidade aqui, tá ligado? De virar aqui, mano. Oxe, meu carro não tá aqui. Trocar veículo. Vamos ver. RX-7 não, galera. Eu tinha esquecido que eu não tinha comprado o RX-7, ó. Vamos personalizar ele. Vamos ver como é que é. Dá pra mudar a cor. Decorações. No caso, são os desenhos do carro, ó. Só que não tá carregando ali pra mim. Ah, tá, ó. Mas, mano, eu não vou empiriquitar meu carro não, tiozão. Cê é louco, mano. Olha isso. Colocar esse daqui, ó. 4.500 e pouco, mano. Tranquilo. Performance. Eu não liberei ainda. Mas, mano... Tá tudo instalado, ó. Eu não corri nenhuma corrida com ele. Por isso que eu não liberei, rapaziada. Mas vamos fazer o seguinte, mano, ó. Vamos pilotar o nosso TTS aí, ó. E vamos ver se o carro é bom mesmo. É, não tem muita saída, ó. Eu não tô achando o carro potente, não, véi. Sinceramente. Tô a 200 por hora, mas eu acho assim. Eu esperava um pouquinho mais o carro, tá ligado? Achei que ele ia correr mais um pouquinho, mano. Mas nada que a gente tune um carro aí, rapaziada. E não, sei lá, não ganhe novas... Outras corridas. Compre um novo carro, tá ligado? Porque eu tô ligado que dá pra tunar, mano. Se a gente ganhar a corrida, a gente libera mais peças pro carro. Vamos ver se dá pra atropelar as pessoas. Ah, os caras pulam, mano. Fiquei triste agora, hein. Mas, ó, ó. Eu sou louco, mano. Eu faço baguncinha aqui, ó. Pô, sai da frente. Eu vou cair na água agora, mano. Pelo amor de Deus. Eu sabia que eu ia cair na água, véi. Rapaziada, vamos aqui, ó. Sem mais enrolação, então. Vamos aqui fazer uma corrida, mano. Pra gente poder finalizar o vídeo aí, ó. Vamos ver. O que que é isso? Sei lá que parada é essa. Deve ser o porto aí, pelo que tá marcado. Vamos fazer uma corrida daqui, ó. É... Off-road. Vamos ver. Street Rust no sul da Strip, mano. Vamos... Pra lá, parça. Quero correr, mano. Eu quero correr, galera. Eu tô no queijo. Foi exatamente aqui onde tio, o campeão, fez sua reputação. Eu tenho que trocar o veículo. Mas eu só tenho esse, tiozão. Como que... Se você vencer aqui, com certeza vai chamar a atenção dele. Beleza, vambora. Vai até o grid de largada. Onde que é isso? Meu Deus! Nossa, rapaziada. Eu fiquei tensa agora, mano. Tem que ir até o grid de largada, mano. Pelo amor de Deus. Já ia perder, já. Olha o Camaro, velho. Vou rodar esse Fox aqui, hein. Já tô cortando tudo aqui, ó. Tem que passar nessas paradas aqui pra meio que pegar um checkpoint, tá ligado? Fico meio perdido, mas, ó. Só ir olhando o mapa que a gente vai conseguir correr. Aê, parça. Colocar em primeira pessoa. Tô curtindo, mano. O jogo tá louco. No meio da corrida eu não consigo trocar aí pra nenhum veículo, tá ligado? Tipo, barco, nada assim, ó. Nada do tipo. Beleza. Checkpoint, rapaziada. Dentro do aeroporto, mano. Que louco. Já peguei uma vantagem aqui, mano. Eu corro demais, né, filho? Pode falar, mano, ó. Ó. Eu viro junto com o carro. Aqui, ó. Esquerdinha. Peraí, peraí. Ixi, mano. Me perdi, rapaziada. 50% já, ó. Primeira volta. Aqui são duas voltas. Ó o cara correndo. Tá correndo do quê, filho? Vamos finalizar a corrida já, já, ó. O Dora que dá pra você interagir bastante com as coisas do mapa. Dá pra você quebrar a cerca, quebrar as paradas aqui, ó. Pô, tiozão. Você vai me alcançar mesmo, mano? Eu sou muito competitivo, rapaziada, tá ligado? Se eu vejo esses caras me alcançando, eu fico puto, mano. Ó lá. Curvinha. Vamos entrar de novo aqui no aeroporto, ó. Passar dentro dos hangares aqui. Avião da Zarabia, mano. Isso é louco. Vou pra Dubai, tiozão. Ai, ai. Ai, que sorte que dá pra quebrar essa cerca. Ó a Torre Eiffel aqui, tiozão. Pra quem não sabe, provavelmente a gente deve estar em Las Vegas, mano. O mapa se passa nos Estados Unidos aí, ó. Drift File agora, ó. E vamos ganhar, parça. Ó, com o maior estilo possível, mano. Já era, mano. É simples, rapaziada. Tão fácil de ganhar, mano. Ó. Dá aquele cavalinho de pau só pra humilhar os adversários ainda. Cê é louco, mano. Fui desconectado dos servidores, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like aí. Se quiser mais, compartilha, meu parça. Tamo junto, hein. Tchau, tchau. 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 Obrigado.